Tem crente aqui que já adorou Jesus aqui de todo o coração, agora olha pra mim, quando Israel se arrependeu, Deus olhou no verso de número, pra mim não errar, no verso de número 18, Deus disse, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que eu envio o trigo, o mosto e o óleo, mas há o opróbrio entre as nações, olha pra mim, o que que o pecado tirou da nação, diga tudo, e o que que o arrependimento ia trazer, tudo de volta, você não pegou? Vai ter muita gente que vai zombar da tua perca, mas vai ter muita gente que vai ficar de queijo caído quando vê Deus se restaurar de novo, farão do céu, olha pro teu irmão diga assim, o diabo vai saber que Deus te restaurou por dentro, mas os homens vão ver que Deus te restituiu por fora, oh glória, eita, abre essa boca pra dar glória pra Jesus aí, é minasce, calabachure, calabaiá, vai ser, o ano ainda não acabou, Deus tá mandando eu dizer pra alguém aqui, se você se arrepender, é hoje que começa o processo de perdão e restituição, abre essa boca pra dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capeta da nervosa olha pra mim, pega isso aqui pra ver se tu dá glória, restituir gado, pega isso aqui, restituir gado, restituir rio, fazendas, fazendas, animais foi pra aquela época, agora a promessa do derramamento você não pegou, perdão, perdão veio naquela época por causa do arrependimento, restituição do que perdeu, veio naquela época por causa do arrependimento, agora a derramamento do poder não foi pra aquela época, e há de ser, que nos últimos dias diz o Senhor, derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão, olha pra cá, sabe quando começou os últimos dias da Bíblia? ratos capítulo 2, foi na descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que começou os últimos dias, ali se começou os últimos dias na Bíblia, olha pra cá, com a descida do? eita glória, foi naquele dia, que alguém quando viu os crentes cheios de Deus, eita eu vou falar, quando viu Pedro no óleo, olha pra cá, quando viu Pedro, ó, ó, cheio de Deus, quem não entrou no cenáculo, tava de fora, aí falou assim, ih, os crentes tá tudo cheio de cachaça, aí Pedro abriu a boca no capítulo 2, verso 11, e disse assim, meus irmãos, do jeito que a gente tá aqui, não é cachaça, aí alguém falou, o que que é isso? é a promessa de Joel 2, 28, e há de ser que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito, sobre toda a carne, eita glória, eita glória, eu vou falar Jesus, pega na mão de alguém e fala assim, se prepara, porque você vai ficar hoje igualzinho no dia de Pentecoste, você vai voltar pra casa embriagado, cheio da presença do Espírito Santo, ó glória, ó glória, ó glória, eita, alguém vai olhar pra você, e vai dizer assim, ih, ela tá bêbada, ele tá bêbado, você vai falar, não é cachaça, não é uísque, não é vodka, é presença, é presença, é presença, é presença, Fala do céu, calabaxena, alabacalabaia, emadaga, chume, calabá,